Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Olá, amiguinhos! Tudo bem? Temos uma missão muito importante! Precisamos chamar a Patrulha Canina! Vamos lá! Patrulha Canina pra escola! O Raider tá chamando! Vamos lá! Obrigado por virem tão rápido, Patrulha! Hoje vamos conhecer os números, ok? Então preciso da ajuda de vocês, hein? Quantos ursinhos temos aqui? Vamos contar! Um! E esse é o número 1! Parabéns, Patrulha! Vocês são muito inteligentes! Vamos lá! E agora eu quero saber quantas bolas temos aqui! Vamos contar! Uma bola, duas bolas! Isso! E esse aqui, amigos, é o número 2! Olha que legal! E agora, o brigadeiro, hein? Quero ver, hein? Quantos brigadeiros nós temos aqui? Um brigadeiro, dois brigadeiros, três brigadeiros! Isso aí, meus amigos! E esse aqui, olha só que legal! É o número 3! Parabéns, Patrulha! E agora, pirulito, hein? Vamos contar! Um pirulito, dois pirulitos, três pirulitos, quatro pirulitos! E esse aqui, olha só! É o número 4! Parabéns, Patrulha! E agora, o último, hein? É com chocolate! Eu adoro chocolate! Vamos contar! Um, dois, três, quatro, cinco! Isso aí, pessoal! E este aqui, do lado é só! É o número 5! Parabéns, Patrulha! Vocês são bons filhotes! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho! Beijo!